Pô, aquele, pô, mamute de silva. Hoje até, pô, beijo, Daniel. Não tem nada contra o Daniel. Mas o Daniel no jogo, mano. Cansadíssimo. Mano, cara, eu lembro que eu fui questionar se você é uma pessoa violenta. Eu falei assim, não, cara, é uma questão conclusiva, cara. Hoje, com 40 anos, eu sou um cara mais tranquilo. Mas eu, com 20 anos, eu não ia aturar isso, mano. Eu, com 20 anos, eu ia virar. Eu ia ser expulso da paralha, mano. Porque, cara, não dava. E, às vezes, eu ficava puto, porque a estratégia dele falhou. Eu quero o seguinte, ele me colocou no saco dos caras que iam ralar, né? Ó, essa galera toda tá queimada, essa galera toda vai ralar. Ele me colocou nesse saco de que vai ralar e não me deu oportunidade de ser amigo dele, sacou? E isso eu ficava bolado. Eu falei, pô, meu irmão, tu vai me escrotizar sem tentar me conhecer com a da parada. Vocês não ficaram putos, não, que eles já chegaram com essa informação, mano? Pô, caralho, meu irmão. Caralho, apelando. Ó, que mocota. Toma, peraí, cara. Mas, assim, os caras passaram perrengue, né? Ficar naquele aquário ali. No shopping. Eu não sei se eu toparia, mano. Esse cara quanto tempo? Pô, acho que é uma semana. Meu Deus. No aquário. Uma semana? Acho que é uma semana. Não, eu acho... Vou perguntar pro Alex ou o Alex. Ah, vou pesquisar aqui. Deve ser, deve ser. Deve ser. O nosso diretor, que tem três computadores na frente dele, a gente fala assim, é isso, Alex? Ele fala assim, deve ser. Cara, mas assim, eu fiquei imaginando... E se ferraram, né, cara? Porque é uma coisa que quando entra agentes sociais que muda o jogo, tá ligado? Ele entrou com a opinião daquela galera que tava ali na frente dele. Daquela semana. Então ele entrou muito convicto, né? É, cara. Ele já entrou fofocando, falando dos bagulhos, mano. E eu lembro, uma coisa que eu pensava que o Vitor Hugo ia tirar muito mais proveito disso que de ser um cara que via muito. Cara, a galera tá panguando, porque você faz a sua narrativa e pensa que o editor tá editando só a sua narrativa, né? Só que ele tem mais de 19 cabeças pra narrar. É, a pessoa não entende que ela passa o dia todo dormindo. Aí ela, quando ela acorda e fala uma coisa pejorativa do jeito que ela fala daquele pente, que ela é uma idiota que tá falando daquilo, que ela tá se queimando, sem precisar a gente ter embate.